Começou! Seja bem-vindo à 37ª edição da Maratona de Porto Alegre! Vambora! Fala, corredores, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Já é dia! Já é dia! Estamos na Maratona de Porto Alegre, 37ª edição da Maratona Internacional, Maratona E-6. Prova que não acontece desde 2019. Essa é uma edição especial com atletas de 2020 e 2022. Somos mais de 13 mil atletas nos 21 e 42K. E aí, largada foi agora às 7 horas da manhã. Temperatura 6, 6 graus. Sensação de 3. Menos 200! Então vamos lá! Muita animação. Largamos com a Elite B do time Olímpicos. E essa galera toda que está aqui atrás vai passar a gente. Porque é a prova mais rápida da América do Sul. Só tem gente mal intencionada aqui. E nós vamos juntos. Está ouvindo o vento aí? Pois é. Vamos seguindo. Todo mundo que está aqui atrás, quer fazer sub 3, sub 3, 30 e sub 4, no mínimo. Daqui a pouco encontra a galera que vai ao mesmo ritmo que eu. Se você que é local, está sentindo frio, imagina nosso, né? Ah, imagina eu, mano. E o Bruno falou que tinha corrido a prova. Não, já corri no frio. Corri em Santiago, 8 graus. Olha aí, ó. Recife estava quantos graus? 24. É. Eu saí do Rio ontem com 20. Pegamos aqui 6. Mas vamos lá. Agora, o importante é correr, participar da festa. Segue com a gente. A partir de agora, acompanhando tudo da Maratona de Porto Alegre. Boa prova. Bora. Bora correr, galera. Quilometragem. Olha aí. Olha aí. Todo mundo quer participar da Maratona de Porto Alegre. Atletas especiais com seus guias. E também, ó. A base vem forte. A base vem fortíssima. Desde pequena já vai começar. Sim. Desde que nasceu já está aqui. Aliás, antes. Já na barriga corria. Isso aí. O exemplo é isso aí. Vamos lá. Boa prova pra vocês. Bora lá. Bora, mãe. Bora, mãe. É isso aí, ó. Vamos incentivar. A mulherada é muito brava, muito forte na prova. Vamos nessa. A gente vai passando por alguns pontos turísticos da cidade de Porto Alegre. Tem ponto turístico. Nós largamos o próximo aqui. Passamos agora na Orla do Guaíba. E aqui em frente, ó. Já gravei. E aqui, ó. O gigante da Beira Rio. O estádio do Internacional. E lá na frente, não passaremos. Mas também tem o estádio do Grêmio. A cidade é dividida em vermelho e branco. E branco, azul e preto. Tem que falar os dois, senão dá briga, né? Mas vamos lá. Isso aí. É importante. Tem que falar os dois. Ontem, inclusive, teve jogo aqui do Inter. Com o Flamengo. Não sei quantos ficou. Não me perguntem. Concentrado na maratona. E hoje, aproveitar e mandar um beijão pra senhora da metragem que me permitiu vir correr a prova. Hoje é dia dos namorados, né? Dá tempo de chegar em casa ainda. Calma. Tem muitos casais que estão aqui na prova comemorando o Dia dos Namorados correndo a maratona de Porto Alegre. Como eu disse antes, essa prova, ela é uma edição 2020 e 2022. Originalmente, ela teria 10 mil atletas. Mas, houve uma solicitação do público e chegamos então a 15 mil. Divididos em 8,5, 21 e 42. Então, tem muita gente. Só na maratona tem mais de 7 mil. Gente, pra caramba. E o vento contra, hein? Olha o vento contra. E olha que bonito. Bora! Olha que bonito o estádio do Internacional. Torcida do Grêmio, não fique chateado comigo. Não passamos lá. Não passamos no percurso lá, infelizmente. Bora! Ouça ao fundo, um barulho, hein? Ouça ao fundo, um barulho. Temos torcida na maratona de Porto Alegre nesse frio. Vocês não tem noção de como isso ajuda. Muito obrigado, torcida, que está participando da prova. Fica aí também a dica. Você acompanhar uma prova, poder incentivar. Inclusive, se você quer ver algo de extraordinário, especial, vá assistir uma chegada de uma maratona. É transformador. Vamos lá, KM3 à prova. Ainda encaixando o ritmo. Vambora! O que está vendo aqui no chão? Agasalhos. Não é lixo. A organização tem uma campanha de doação de agasalhos. Inclusive, eu descartei o meu na largada. Onde você vai começar a correr, vai esquentando, né? Começar a suar e começar a descartar. O agasalho joga na lateral da via. Depois o staff vem e recolhe para doar esses agasalhos. A exemplo de muitas provas internacionais. Aqui também, na maratona de Porto Alegre, tem essa campanha. Parabéns à organização por essa iniciativa belíssima. Vamos lá? KM3! É corrida ou é balada? É corrida ou é balada? É corrida ou é balada? É festa! É festa! Pira, pira, pira! Pira, pira, pira! Tá cheio de sota natalho! Tudo bem? Tudo bem, gente? Vamos lá! Vamos lá! Boa prova! Falei igualmente! Pelotão tem certo! Vamos lá, é festa! A gente vai acompanhando o KM4 da prova já. Largar na frente é bom porque tem pista limpa. Larguei com a Elite e com o time Olímpicos com pista limpa. Só que a galera vem de trás e vem varrendo porque a prova tem largada em ondas. Por isso que é importante você correr de acordo com o seu ritmo, na sua onda. Porque se você tentar acompanhar alguém fora do seu ritmo, você vai quebrar. Então eu larguei só junto com o pessoal e tô tentando acompanhar o meu ritmo. Agora que eu tô encaixando, ó. Agora. Uma largada, eu larguei ali pra baixo de 4 pra não ser varrido e encostei no canto. E agora tô aqui de boa, mantendo esse pace tranquilo. Tranquilo. Muita gente tá chegando ainda. Vamo embora. Atenção a esse detalhe. Por isso que é importante você respeitar a sua onda de acordo com o seu ritmo quando você se inscreve numa prova como essa que tem largado em onda. Top, top, top! Ó. Seja honesto com você mesmo. Senão você vai quebrar e vai colocar essa experiência toda no lixo. Sacou? Vamo lá. Viva o herói. Bora! Vou comprar essa golpura de novo. E aí? Saímos de BH pra vir pra cá de novo. Foi na Bampuna e agora em Porto Alegre. Tudo certo? E agora? Muito frio? Até agora? Tudo certo. Fora o frio. Tá congelante. E o vento é contra? Precisava disso? Não, né? Não, tá a favor, né? Ah, então tá bom. Ajuda. Valeu, Silvio. Boa, vai lá, vai lá, vai lá. É isso mesmo. Na ida o vento é contra. Mas o percurso ele vai e volta do outro lado. Então o vento vai ser a favor. Na melhor parte que a gente precisa, que é na volta, né? Vamo lá, já passamos do KM6. Quase um terço de prova da meia maratona. O interessante é que a maratona e a meia vão pelo mesmo percurso até o KM21. Então, pros maratonistas, isso é muito bom. Dá ritmo pra prova. A galera não fica sozinha. Vamo lá. Bora. Isso ajuda também a bater os seus tempos. Muita gente vem correr Porto Alegre em busca de índice pra Boston ou pra outras provas. Porque a prova é rápida, plana e fria. É. E a mística é essa aí. Então vamo junto, acompanhando dentro do meu ritmo, essa galera toda do Brasil inteiro e também do exterior. Tem gente realmente do Brasil todo. É só olhar o Instagram aí, que você com certeza conhece alguém que está aqui. Vamo lá. Bora, vamos lá. Aproveitar a oportunidade aqui e mostrar. Muita gente pergunta o que que é pacer. Se vai ter pacer na prova. Isso aqui é pacer, ó. Tá vendo o balão aí? E aí vai seguindo de acordo com esse ritmo. Se você, por exemplo, quer fazer nesse ritmo, só seguir o pacer que você vai conseguir concluir a prova dentro desse ritmo, batendo o tempo desejado. Isso é o pacer. Eu já fui pacer de prova. A missão é muito difícil. Vamo, cara. Vamo. Bora lá. Porque aí você tem que controlar o tempo todo no relógio, porque muita gente depende de você. Então é bacana. As provas rápidas tem pacer. Então se você quer bater um tempo, siga o pacer. Muitas vezes pacer já larga contigo na sua onda. Quando você se inscreve na prova, coloca a onda que você vai correr, o ritmo, e aí segue ele. Por isso que é importante você não burlar essa informação, porque você depende dela pra correr a prova. Bacana demais, né? Quem não sabia o que era pacer? Tá, então. KM8 da prova. Passamos de um terço. Bora, vamo lá. Tudo certo? Bora, 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 bora. E vai saindo sol. Mas é só figuração, tá? Temperatura agora 7 graus. Esse solzinho aí tá esquentando nada. Só vou poder aparecer na foto. Tem gente que não entende. Só vindo pra ver. Vá assistir uma corrida. São 7 graus. Essa galera tá aqui incentivando a gente. É, é bacana demais. 7 graus, 8 horas da manhã. Já tem uma hora de prova. Passamos do metade do percurso da meia, ainda de luva. Só correr tão frio assim na muralha em 2019. Mas vamo lá, ninguém veio enganado. O frio vai ajudar também na performance. Mas é importante correr bem equipado. Tem muita gente do Norte e Nordeste que veio, chegou, saiu de casa com 30 graus. Então é importante se agasalhar o mínimo possível pra poder conseguir correr a prova. Luva, não tem como correr sem. A mão não esquentou até agora. Nariz gelado, orelha, ponta dos dedos dos pés. Mas vamo lá. Solta aí, tentando fazer seu papel. Não tá dando não. Bora, só falta a metade. Muito bonito o percurso. Até aqui a gente foi e voltou. Colado na orla do Guaíba. Só o vento encontra que não precisava, né? Mas faz parte do pacote. Aliás, dá uma olhada aí como é que foi antes a gente largar. Como é que é feito o esquema. Todo mundo empacotado. Guarda volume. Tentando se manter aquecido até o último minuto pra largar. Olha aí. Vou mostrar pra vocês um pouquinho um pouquinho da realidade aqui. São quase sete horas. Olha só. Seis graus. Sensação de três. Nós estamos no subsolo do estacionamento do shopping. Aqui é o guarda volumes. E tá muita gente aqui porque lá fora tá ventando muito, muito, muito. Tá na hora de você tirar o seu material. E agora tá todo mundo ainda de casaco. Essa galera aqui não vai correr. Então a gente começou a tirar as coisas. Já tem gente que tá, por exemplo, de capa de chuva. Algumas estão de manta térmica porque a gente vai ter que tirar tudo pra poder correr. E o bacana é que a prova tem uma campanha de doação de agasalho. Então até o KM3 a gente pode escorrer com agasalho por cima que vai descartar porque eles vão doar depois. Vão lavar e vão doar. Muito frio, muito frio. Mas vamos lá. Olha que bacana aqui a cintura. Muito frio. Tá frio. Agora vamos lá pra poder largar e aquecer. Bora. Viu só como é difícil. O pessoal tem todas as estratégias. Saco de lixo, tem capa de chuva, agasalho pra descartar. Dá seu jeito pra se manter aquecido até o último minuto. Aproveitar e mandar um abraço pro Paulinho, Paulão e toda a equipe da Maratona de Porto Alegre. Muito obrigado por tudo. Agradecer a você que assistiu os vídeos de dica e a informação da prova. É um vídeo que eu adoro fazer. Foi em parceria com a organização. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a prova pelo apoio daquela incentivada. Mas vamos juntos. E aproveitando que eu falei do Paulinho, da organização, ano que vem spoiler, hein? Será que a prova bate 20 mil inscritos? Olha, ousada, hein? Acho que essa é a meta, hein? E se a prova dividisse em dois dias? A meia maratona no sábado e a maratona no domingo. Você correria a Maratona de Porto Alegre nesse formato? Coloca nos comentários aí. Vamos dar essa sugestão pra prova. quem sabe não passe essa informação aí pra eles pra poder fazer. E vai ficar mais rápido ainda, hein? E mais, gente? Quem sabe? Coloca aí. E você, já correu a Maratona de Porto Alegre em algum ano, quer correr a prova. É a minha estreia. Eu sempre quis correr essa prova desde que eu acompanho a corrida. E hoje estou realizando um desejo antigo. Agradecer a Olímpicos pelo convite de estar correndo com o time Olímpicos nessa prova. Bora! E aí? Vambora! Vambora! Muitos conhecidos na prova. Vamos com pressa. Tudo certo? E agora? Beleza! Até agora está... E o frio? E o frio? E o frio? Está ótimo! Está gostoso! Está bem fresquinho. Faz parte do pacote, né? Exatamente. E bora, né? Vambora! Está acabando já, né? Está acabando. É isso aí, seu vento. Boa prova! Obrigada! Eu também! Importante! O percurso aqui, assim como na Maratona do Rio, vias muito largas no Aterro do Flamengo, por exemplo, é importante você que quer fazer tempo tangenciar as curvas. Porque se não, isso pode custar o seu índice. Se você não tangenciar as curvas, pode correr muito mais. e aí depois vai reclamar com a organização que o seu relógio marcou a mais. Então é importante você tangenciar o máximo de curva possível. O percurso é aferido e ele foi aferido exatamente tangenciando tudo para fazer o melhor traçado. Então se você seguir esse caminho, uma linha imaginária, como se fosse a Blue Line nas grandes provas, você certamente vai correr muito próximo de 42,195. E o seu tempo vai ser exatamente o que você queria. E vem a Elite, Giovanni dos Santos aí puxando. Giovanni está com o time Olímpicos, estávamos juntos no hotel. Olha, isotônico! Primeiro ponto isotônico na prova no KM 13 da prova da meia maratona e da maratona. O isotônico terá em 6 pontos para a maratona e 2 para a meia. E ali na frente tem alimentação. tudo isso eu falei no meu vídeo. Olha a Elite! Boa, Deazinho! Brasileiros e africanos puxando o pelotão. Já está vindo a segunda volta e nós aqui chegando no segundo trecho da prova. Só faltam oito. O que é isso, campeão? Tem torcida? Tem torcida? Tem torcida? Boa! Animação! Boa! Bora, Bora! Bora! Bom dia, Bom dia! A gente vai passar pelo pórtico e vai voltar do outro lado onde largamos. Tem gente que não gosta de percurso que você vê a linha de chegada. Aí vai muito, ó, da cabeça. Bora! Só faltam um pouco mais de sete. para não falar que o percurso é 100% plano está aqui, próximo ao KM15. Tem uma pequena subida vamos dizer, um calombo que é uma via de acesso. Inclusive, está no vídeo de dica informando isso falando que esse aqui é o único ponto de subida da prova. Prova que tem ganho altimétrico de 60 metros. Isso aí não é nada. Nada. Então, para não falar que é 100% é 99,9% plano. Bora! Vamos lá! Tudo certo? Está acabando, hein? Falta, então, 6K, meus amigos. Muito bonito aqui essa região arborizada. Bora! Vamos lá! E tem gente, hein? Não para de passar, gente. Subiu. Agora desce. Dá uma segurada. Não solta o Fredlon, não. E até aqui, lembrando, você que chegou agora no vídeo, até aqui, a prova é única. Estamos todos juntos. Tanto maratonistas quanto meio maratonistas. O percurso é o mesmo até o KM 21. Nós do 21 passaremos pelo pórtico de largada. Para nós é fim de prova. Maratonistas vão seguir para mais uma volta. Então, tudo que é para uma prova também é para outra. a subida aqui do 15 também é para a maratona. Os pontos de água isotônico também são para a maratona. Só que no caso da maratona é a mais. Vamos lá? E dá-lhe vinhento. KM 16. A cidade participando da prova. tá acabando, hein? Falta aí um pouco mais de 4K. E ó, luva até agora. Frio não passa. Tá acabando. Tá acabando. Vem sozinho esquentar. Vem sozinho. Meus amigos, quilômetro final. Pensa numa pessoa feliz e surpresa sou eu. É. Eu tinha uma meta de tentar correr um sub 2 aqui. Tô muito feliz com o tempo que eu estou fazendo. Deixa eu confirmar que daqui a pouco eu te mostro. Muito feliz mesmo e muito surpreso. Como é bom correr leve, solto, deixar fluir. Muito bom, muito bom mesmo. Bora chegar? 8 graus. O solzinho tá ali. Bora. Bora chegar? Bora. 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 Tem vários, é no mês de 15 mil de todos os putos. Bastante. Inclusive, vamos contar as histórias aí. Ah, é? Bacana. Ele fez que tá fazendo 42 anos e tem que fazer pra fazer os 42 km. Achou. Bora. Então eu tô devendo. Fiz 42, eu tenho que fazer 42. Ah, tá, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ai, ai. Daqui a pouco eu falo. Muito feliz, acreditado. E aqui a gente vai vendo, ó, a meia maratona chega à nossa esquerda e aqui a direita passa a maratona pra segunda volta, ó. Bora, bora, bora. Muito bacana, todo mundo chegando muito feliz aqui. E aí? Me conta como é que foi. ó, viu a meia maratona foi? Muito gelado. Não, mas tá, rapaz, é parte do pacote. Depois que saiu o sol, ficou bom, mas deu até calor. Deu calor? Que isso. Parabéns. Muita gente chegando ainda, ó. Galera de duas horas tá chegando. Ó. Parabéns, parabéns. É isso aí, ó. É isso aí. Muita gente tá chegando agora, é sub dois, ó. E aí? Como é que foi? Minha primeira meia maratona sub dois. Parabéns. Ai, que legal. É legal, né? Uma delícia. Valeu tudo? Valeu. Valeu todos os ciclos, todo o trem, pra gente deixar a filha, marido em São Paulo e vir pra cá realizar esse sonho. É pra eles? É pra eles, com certeza. Amo vocês. Parabéns. Obrigada. Valeu? Muito, 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 muito. Emocionante. Vamos voltar. Tem como explicar? Não. Só correndo, né? Só correndo. Parabéns. Obrigada. E aí? E aí? Chefe, como é que foi? Foi pesqueira. Valeu? Valeu, valeu. Ejei na largada, fiquei. Mas é assim que aprende. Pode te obrigar a correr mais uma meia maratona agora. Vou. Mas valeu o esforço? Valeu, super. Você baixou quanto do seu tempo da sua última meia maratona? Nove minutos. E tá pouco? Então, por um minuto não deu o subidoto porque você errou na largada, mas você baixou nove minutos. É, isso aí. nove minutos. E o grafeno é bom mesmo? É bom mesmo. Parabéns. Obrigada. Pra ti também. Não pode respirar, não pode respirar. Não para, não para, não para. E aí? Como é que foi? Deu, hein? Foi muito bom. Foi muito bom. Valeu? todo o rio que a gente passou, hein? Mas faz parte do pacote. É. Semana que vem estamos lá no calor. Boa hora que é cedo semana que vem. Parabéns. Faz de novo a sua chegada, primo, fala aí. Faz aí. Como é que é que chega? Não, ó. Aprendeu, Edu? Aprendeu? 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 Será que tem gente? Olha o tamanho dessa fila pra pegar a medalha. Vamos pegar a medalha? Aí! Merecida, hein? Por favor. Que essa merece. Olha aqui. A melhor meia da vida. Muito linda, hein? Que medalhão, hein? Ó. Que vem, que vem, que vem aqui, Elite B? E aí? Prometeu, não sei o que. Quer botar shortinho, quer fazer papai. E aí? Como é que foi? Entreguei, né, pai? A Elite B entregou. RB, uma hora e trinta e três. 4h24. Por que essa pressa toda? Porque eu ia vir tomar uma cerveja que um amigo meu me prometeu. Vão lá no Rio, que lá no Rio vai ter. Lá eu garanto. Bora, semana que vem, tamo lá. Lá no Rio eu garanto, com certeza. Parabéns. Obrigada. Tu que mora no frio. Correu de regata. 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 Agora não, né? Mas temos provas que eu corri. Tá com frio agora, pô? Que vergonha é essa? O vento, né? O vento, né? O vento hoje foi a pior parte. Se não tivesse... 90% do tempo, o vento ou de contra ou de lado. A favor nunca. A favor nunca. É impressionante. Nunca é a favor. Impressionante. Mas e aí, como é que fomos? Foi ótimo. O recorde pessoal. A prova perfeita. A gente tem todo o esposo. O super, o super perfeita. Muito bom. Recomenda? Isso aí não tem um... Sim, venham. Venham, porque vale a pena. E seu parceiro, pegou o índio? Chegou. Quer ver? E o índio para a bola? Saiu ou não saiu? Saiu, saiu com 4,5 minutos. Saiu com 4,54 de vantagem. Então deu gordura, pode ter o corte tranquilo. Espero que sim, né? Espero que não tenha um monte de cavalo aí que acabe com o índice esse ano pra mim. Assim, só pra empanhar passar muita vergonha, qual que é o seu índice? 3,5. 3,5? Foi depois que entrou no PFC que ele melhorou. Ah! Claro, deixa eu recolher a minha insignificância, eu não vou nem dizer o meu tempo na maratona, então. Depois de uma dessas, tá maluco? Não, explica pro pessoal que não sabe como é que funciona o índice pra Boston e esse 3,5 é pra qual idade? É pra você levar um susto assim, pra quem não sabe. 3,5 é pra 35,39, então se você vai fazer a maratona entre 35 e 39 anos, pra você se inscrever, você tem que ter pelo menos esse tempo. 3 horas e 5. 3 horas e 5. Pra baixo? Pra baixo, porque tem corte extra, se encher o field, eles começam a ir tirando quem tá mais perto do 3,5. Mas na verdade é 3,10, né? Não, não é 3,5, sim. 3,5 é o índice. É daí pra baixo, filho. É. E pra sua idade, você sabe qual que é o índice? Não sei, nem quero saber. Nem quero saber, né? E tenho raiva de quem sabe. Quando eu tiver com 60 anos, aí eu vou pra lá. É, a gente vai. É uma tática. É uma tática. É uma tática. Se for pra correr devagar, chega só pros velhinhos de 60 anos, entendeu? Que corre muito também. Porque tem esse 40, tipo, não é devagar. Tipo, já é uma paulada, já. Então, lá o bicho pega. Lá não é brincadeira, não. Só tinha gente mal intencionada aqui hoje. Só mal intencionada. Você fez sub-2? Fiz sub-2. Aí, então... Foi melhor falar da minha vida. Então. Vou contar daqui a pouco melhor. Deixa eu só... Deixa eu só contar. Vou falar em dia dos RPs, deixa eu só contar. Conseguiu? Consegui. A gente tá escuro, não. Com o controle do sol, não. O dia dos RPs, né? Tá muito tempo bateu RP hoje. Muita gente bateu RP hoje. E a gente tava, quando eu fui pegar a medalha ali, o assunto era exatamente isso. Eu não sei se a organização depois, porque como a gente vê o tempo de todo mundo e tal, principalmente a galera que vai pra... Que pegou índice. Pegou índice. Porque eu queria saber... Eu queria saber... Muita marca tinha com os caras falando. Exatamente. 30% de quem vem aqui pega índice. Agora eu queria... Eu queria deixar uma... 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 Não é uma dica, não. Mas é só contar uma história. Eu peguei Covid e eu melhorei tem 12 dias. E eu queria dizer que eu venci o Covid. Muitos não tiveram a mesma oportunidade que eu tô tendo de agradecer. Eu agradeço a Deus por estar aqui. Agradeço mais ainda por ter feito o meu... Outro RP aqui, né? Fiz em São Paulo e fiz agora. Uma prova que eu jamais imaginava. Até porque tem muito pouco tempo. Mas Deus é bom o tempo todo. Então, eu queria agradecer. E você que teve a oportunidade de agradecer como eu tô tendo, agradeça. Porque, infelizmente, a gente perdeu muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade. Tá aqui, ó. Mais um RP com a conta. Por que a sua medalha é maior que a minha? Eu fiz maratona, né, papai? Olha a medalha. Olha só. Não, não. Metade da deles. Olha aqui, ó. A da maratona. Gente, a gente tá brincando, né? Claro que merece muito mais. A gente tem o dobro de medalha. É claro. Silvio, você notou uma coisa? O Bruninho só bate recorde depois que fica doente. E fica doente. É, mas é. Em São Paulo eu peguei uma virose. E eu fiquei uma semana... O que é isso? Corre sem pressão, sem preocupação. Mas é. Ah, não vai dar nada, cara. O meu treinador fala exatamente isso. É bom que você corre sem pressão. Eu quero ver com pressão ano que vem. Então, deu o RP. Quanto foi? 3,29. Em São Paulo. Em São Paulo? Que é uma prova duríssima. Aí aqui eu fiz 3,29,30. Imagina quando não tiver doente, né? Aí já tem pressão. Aí que pressão, ó. Aí já vai se apertar e mostram já quando não tiver doente. Quer correr tranquilo? Corre leve, sem preocupação, que dá super certo. E vem de uma virose. Ah, não. Virose não. Você fez a respiração pra mim. Meus amigos, estão um fim de papo. Olha que medalha bonita. São quase meio-dia. Esse sol em Porto Alegre não deve estar nem 11 graus. Um frio danado ainda de luva até agora. Mas muito, 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 muito feliz como a gente conversou aqui já. Todo mundo fez RP hoje, cara. Impressionante. Quem não fez RP ficou muito próximo disso. Uma prova com um percurso muito corrível. Eu, sinceramente, nunca corri uma prova... Atenção. Nunca corri uma prova tão fácil na minha vida. Mas não é fácil de... Ah, não. Eu estava... A prova é muito corrível. Com um percurso bom. O clima estava muito frio. Mas eu me senti muito bem. Me senti preparado. E eu me senti, assim... A prova fluiu muito bem. E acabou ficando fácil, né? Tanto que o tempo que eu fiz... Uma hora e cinquenta e três. Eu vim para poder correr a prova... Com a intenção de fazer abaixo de duas horas. Uma hora e cinquenta e nove. Que foi o tempo lá da Golden em São Paulo. Quando eu fui correndo e fui vendo que o tempo estava abaixo disso. O que daria para fazer, de repente, até menos. Falei, cara... Vai dar, vai dar. E é hoje, é hoje, é hoje. E realmente... Corrida é dia. É surpreendente. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Muito, muito, muito feliz mesmo. É bacana, né? Quando a gente se surpreende. Mas... Agora... Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Próxima parada... Meia maratona da maratona. Do Rio. É. E aí, em agosto... Muralha. Então, hoje, começa uma série de várias meias maratonas para a muralha. Parabéns à organização. Prova linda. Parabéns a todos os corredores. Fizeram uma festa muito bonita aqui em Porto Alegre. Muito obrigado pela receptividade. Muito obrigado por tudo. A galera que conversou comigo durante a prova. Pessoal muito focado. Não tinha ninguém aqui para passear. Todo mundo mal intencionado para poder fazer seus índices, seus RPs. E muito bacana a prova ter acontecido depois de não ter rolado em 2020. Meus amigos, está aí então a feita primeira participação, quem sabe de muitas, da maratona de Porto Alegre. E você, já correu Porto Alegre? Quer correr essa prova? Coloca nos comentários aí. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga que correu a maratona de Porto Alegre. De repente, se viu no vídeo. Ou que quer correr a maratona de Porto Alegre. Poder já começar a entender um pouco do percurso. Frio. Muito, muito, muito frio. Mas faz parte do pacote. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Mais uma cidade, mais uma capital que a gente chega cobrindo prova. É a minha segunda vez que eu venho na região sul. Já corri Curitiba em 2019. Agora aqui em Porto Alegre. É muito bacana conhecer. Quero conhecer o Brasil inteiro correndo. É um negócio indescritível. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Estrava, Telegram. Tudo é. Programa uma quilometragem sempre com cá. Usa a nossa hashtag. Programa uma quilometragem tudo junto. Viu esse vídeo? Correu o Maratório em Porto Alegre? Poste sua foto. Bota a nossa hashtag para a gente dar aquele joinha bacana, aquela incentivada. E até o próximo vídeo. E vamos embora aquecer. Porque está muito frio. Espero vocês no Rio semana que vem. Um grande abraço a todos. Valeu. E aí Obrigado.